E aí E aí E aí Fala galera Microsoft na área mano se trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal mano de GTA 5 Já para tudo que você tá fazendo meu querido te inscreve no canal ativa o sininho deixe muito like beleza pesadão Que nós se você não viu o último vídeo aí que nós fez o eclipse do Brian meu irmão já vai lá já deixa teu like pesadão Que agora nós vamos fazer outro carro aqui é isso mesmo poucas ideias o pessoal falou que tem um golzinho O pessoal falou também que tem um Supra o pessoal falou que tem altas paradas diferenciadas aí tá ligado Ó tem um civiqueira meu irmão olha o Civic mano caramba velho o Civic tá bacana também Nós vamos fazer vários vídeos aí mano e eu espero que vocês gostem esse coxinha aqui também eu já fiz Essa Hilux aqui eu ainda não fiz tem que dar uma mexida nela futricada nela também tem um monte de carro para a gente fazer Só que o carro da vez hoje vai ser o nosso amigo Supra Cadê ele aqui ó vamos de Supra hoje tá ligado meu irmão Aí é Zoneston Cadê o Supreira Supra Vem cá meu filho Já deixa teu like se inscreve no canal ativa o sininho Pesadão Supra sumiu viado Eu sei que ele é na Legendary Eu estou na Legendary É o Jester É o Jester clássico o nome dele Achei É o Knight na balada né Esse aqui ó Ah lasqueira eu vou comprar ele laranjão já Não só tem amarelo É um amarelo meio laranja Tá ligado É isso aí Comenda meu filho Comenda Aqui ó Vou colocar ele na garagem do Penthouse Mas mano qual que é o carro que eu vou tirar aqui Vou tirar esse todo daqui Beleza Já compramos agora o bichão Show de bola Vamos sair daqui Ô mano tem muito carro legal pra gente fazer E vamos de rolê lá no Na Penthouse Com o Eclipse E o R30 E o R30 e Manco E o R30 e Manco Tá ligado Apesar que o Eclipse tomou pau né velho Não tomou pau não Se você não assistiu o vídeo Vai lá dar uma assistida Que você vai entender mais ou menos como é que funciona Tá bom Daquele modelo não muda nada Vamos aqui então Marcar aqui O Cassinex Daquele jeito Você tá ligado Que só você sabe Vamos aqui colar no Cassino Vamos pegar a estrada de terra Poxa Não tinha um GPS melhor não Sacanagem hein Eugênio Sacanagem Eugênio 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 Você muda ele É só você seguir reto E não pegar a estrada Que aí ele vai Ele vai recalcular Ah desculpa quem não sabe gente O Arthur é desenvolvedor de GTA Entendeu Ele trabalhou em cima Desenvolvimento aqui Trabalho até hoje Entendeu Tá um pesado Pesado velho Pesado Pesado Esse nisso Menino Tá ligado O menino tá aqui pedindo pra eu procurar um Celta Como assim mano Tem Celta aqui também É um Celta meio Corsa né Eu sei qual que é Eu tenho ele Eu comecei no vídeo Foi ele Vocês tão doidão Vocês tão viajando aí no esquema É o meu carro de baiano Favorito Tá ligado O menino ficou me zoando aqui Que o meu Corsinho é de baiano Então chega na garagem lá Eu vou mostrar pra vocês mano Vamos dar uma acelerada aqui Pra ser esse Celta Porque aqui é o Braia Berg Aqui é o Braia Tá ligado É ué Mano Já deixa teu like Você que gosta de GTA viu Pra fortalecer a nossa série aí De carros cabulosos Lembrando a vocês mano Que eu também É Vou começar a fazer umas lives aqui de GTA Só fazendo umas missãozinhas mesmo Que eu tô com saudade Ó Confirmação Jazz Classic já foi entregue a garagem Eu tô chegando nela agora Então vai dar muito certo Tá ligado Vamos lá mano Já cheguei aqui como Eu vou chegar de ladinho né mano Aí Aí é Zoneston A lasqueira Vamos lá Pra quem não conhece Essa aqui é a minha humilde residência Tá Minha humilde residência Eu tenho poucos carros ali Porque eu tenho mais carros em outros lugares E tal Nossa mano Eu sou um cara Muito desumilde Um cara muito desumilde Tá ligado Aí ó Esse aqui é a minha humilde residência Tá Vocês não levam a maior bagunça Que tá na minha garagem não Coisa Mostra Aqui ó Isso aqui é Só tenho Eu só tenho cobertura lá no cassinho Coisa pouca Entendeu É coisa assim É coisa de um real Tá ligado Ó os meninos Droga É o Maicon É eu mesmo É Aí Aqui é a humilde garagem da gente Os meninos estavam falando do Corsinha É esse Corsinha aqui rapaziada Ó Tá vendo o Corsinha aqui Tá como Tá estilo O'Connor Tá ligado Vamos pegar o Supreira Daquele modelo Se liga no Supra É O Supra Eu acho que vai bengar o Skymanco Certeza Vamos lá Vamos pegar aqui Pra quem não sabe gente O R30 Algumas das contas aqui Ele é muito esquisito Muito esquisito Ele tomou pau Pro meu Subaru Não foi Igor? Foi E deu pau no Eclipse Então tipo A gente tá sem ter dentro Aí fi Vambora Aproveita Eu tô aqui com o Supreira Vamos Já bota o Skymanco aí Tá Não esquece do Skymanco não Na hora que eu começar a tunar lá Você já deixa o Skymanco Hã? É isso aí Que aí Nós já sai Nós já vai por racha Tá ligado? Rapaz Esse aqui tá com o cara Que anda mais Tá Não é querendo falar não Mas Esse aqui tá com o cara De ser Capirotado É motor 2J5 Né mano Esse aqui é a versão nova 2049 Tá ligado? Vamos lá Ó Eita Berg Aí pô Ó o cara mano Eu tô passando aqui Meu irmão Você não viu não? Tá doidão E eu não sei mais onde que é A porra do negócio Ó Pera aí Eu sabia que eu tava passando Sabia Porra Não sei nem o que que eu comi hoje Rapaz Tá maluco? Aí ó O interior da criança O rapaz Eu tô me sentindo um braia Viado Só que sem cabelo Né Então é uma diesel Tá valendo meu irmão Tá valendo Aí ó O porra falando que GTA Não tinha velocímetro Tem velocímetro sim Funciona perfeitamente É diferente do nosso amigo Veloz e Furiosa De joguinho Vagaiado aí Que nós tava jogando Que o velocímetro é o acessório Que velocímetro Feio de mão Aqui pelo menos tem feio de mão Quer descer do carro agora Ou pra mais tarde? Ah beleza Não deu viu E não fecha a porta no carro É uns caras que eu fico Sem saber o que que eu faço Se eu mato Se eu bato Se eu enterro Vivo Vamos lá Beleza Blindagem Não vou usar blindagem Não que blindagem Pesa carga Aqui nós é o Ais e Aniston Não gosta de fazer Um negócio acontecer Entendeu? Para-choque Ô Leão Pega a fotinha do Supra Que eu quero fazer igual Aí ó Eu acho que é essa Essa aqui que é a frente Tô zoando Tô zoando Ó É Eu acho que é essa aqui Deixa eu ver Olha velho Que doideira Essa com o turbinho Rodando mano Essa daqui é a mais top Da galáxia Que nós fizemos até agora Ó com o turbinho Caramba velho Não o turbinho fica bem legal Nossa o turbinho ficou show mano Foi você que colocou O Arthur falou pra galera Falou não Coloca o turbinho rodando aí Que a galera vai gostar Os caras me deram a ideia Eu falei não Então vamos botar no jogo né Ah entendi Eu vou botar o do turbinho Eu sei que não vai aparecer Mas eu achei legal velho Achei legal Quando a gente acha legal A gente tem que colocar Deixa eu ver a traseira Eita mano Botou um de fundo Que porra é Isso é uma fralda Que colocaram no Supra Não ficou legal a traseira não Hein Berg Esse daí já não foi eu não É não foi você não Botaram uma fralda No Supra aqui Parece uma parada De carbono gigante em cima Tá É o negócio é esquisito Já se Não vou botar protetor não Quero morrer Vou botar protetor não Meu negócio é morrer Tá ligado Motor Eco nível 4 Eu acho que o Sky O Skymanco vai tomar benga agora Hein Sei não hein Já deixa eu reduzir a velocidade Aqui do Supra né Não Que reduz Não rapaz Reduz não Olha que doideira mano Eu tô me sentindo Um degrau de dois Aqui agora Essas patinhas no olho Tá ligado Não Vou colocar isso não O que é isso aqui Ah Não sei o que que é Ah Não sei o que que é Tá ligado Aí beleza Capô Eu nem lembro como é que era o capô O capô tinha duas paradinhas assim Ah Essa daqui ó Esse capô aqui Que tinha no No velozes lá Não era Pera aí Vou colocar esse capô aqui Tá aí Buzina Não Buzina eu não lembro qual que tinha Tinha neon O Supra só foi feito de dia Não foi de noite não Foi É Foi só de dia Ele tem neon Que cor que é o neon Não tô lembrado Eu acho que não tinha neon não Mano Tinha ou O Leo Eu não tô lembrado do neon dele não Até não tem não 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 tem não Ele eu acho que foi o único carro do Velocity Não tinha neon O carro de 10 Olha o nome da pintura Carro de 10 minutos Como é que é o produtor? Que porra é essa meu irmão? Carro de 10 minutos Você tá maluco? Esse aqui é manco Esse Carro de 10 minutos O véio, o GTA zoa com tudo, meu irmão Com tudo, tá ligado? Então tá, pegamos o carro de 10 minutos aqui, tá ligado? Beleza, vamos botar uma sainha lateral aqui Pra ficar parecida ex Beleza E spoiler Vou colocar o spoiler do 10 minutos, cadê? É esse aqui, não é? Nossa senhora Eu acho que é esse aqui É esse aqui Tá, beleza Colocamos o spoiler de 10 minutos Dispensão Vamos rebaixar o bicho Até que esse aqui não se rebaixa muito não Beleza, transmissão é mais top Nós vamos dar benga no Sky Skymanca aqui Calação Já reduz a velocidade dele já Já Qual que era a roda? Você lembra, mano? A roda Uma estrela só que ficou cromada É E também ela não ficava pra fora Ela ficava mais patente Eu acho que essa daqui tá mais parecida Acho que essa daqui tá da hora Tá ligado? Aí, eu acho que essa daqui ficou Topson Com a cara da Riki Beleza Se tiver errado aí Vocês me corrijam e me mandam tomar na benga É, pra eu não falar no lugar correto aqui Beleza Vou botar design, pintura, pneu Ou não, né? Que aí vai ficar muito GTAzinho Apesar que é o GTA, né? Mas fazer o que? Né? Beleza Coloquei com a janelinha Um capu Que saiu Não coloquei Eita, tô recebendo uma chamada Ei, Paige Trabalhamos naquele serviço, lembra? Não tô lembrado, minha querida Vou desligar Obrigado Ó Eita, Braia E agora, Braia? Será que você vai dar conta, Braia? Não, pega Você não, hein? O Eclipse tomou bem Braia contra a Braia Você lembra aí a rota? Aquela mesma retinha nossa lá Ah, vou ver se eu lembro Rapaz Rapaz Se você quebrar meu carro Eu sou obrigado a bater em você Desce então Ai, que isso? Então, peraí Desce então Desce então Desce então Desce então Opa Errou Desce Desce então Ah, mano Você não sabe socar nem o vento Bora Bora Aê, morreu, morreu Olha lá Morreu Tá vendo? Morreu É doido Olha lá Bora Vou fechar a porta do meu carro aqui Bora Já botou a rota aí? Boa vez Deu três socos no ar Ninguém acertou ninguém Tá ligado? O cara sabe não acertar, velho Muito medo, velho É um bico de cego Os meninos na live Tá aqui Os brincos de cego Do caralho Eu também não entendi muito O que aconteceu ali não Vai trabalhar Aê, tá preparado? É Vamos lá então, hein Um Mas que isso? É do nada Você foi pra trás Vamos lá Um Dois Três Eita Meu carro ali Patinou na água, hein Vale isso não Só é traço Um 4x4 O carro dá uma patinada ali Pô, mano O super vai tomar benga também Não é possível Apesar que você não tá Loura de mim, não Aê Só que é cabaço, né Cabaço é foda Tá achando que é moto, porra Vai perder porque achou que é moto Vai perder porque achou que é moto Rapaz, culturada do Braia, ó É assim que costura, Braia, ó Eu fiz tudo pra você ganhar, Igor É sério isso, mano Aí, ó Culturada do Braia Não, eu reduzi a velocidade do Supra, véi Só que você ganhar Pega aí Pega aí, então Se tu for cabuloso, então Pega aí, ó lá É Ele só tá vindo Porque ele tá vindo atrás de mim, ó Mas não dá conta, irmão Que aqui o Supreira é como? Olha lá É a Isoneton, tá ligado? Eita, porra Que foi isso aqui? Não vale isso, não, hein Não vale isso, não Ah, moleque Quebrou você na porrada Hashtag bracinho, galera Pode colocar aí Não dá conta, não Mais uma vitória Do Tietchan Microsoft Olha isso, véi Eu vou tirar também ainda, viado Porra Me ajuda aí, mano Vai pagar meu conserto Rapaziada Próximo vídeo Vou mostrar pra vocês outros carros Já não esquece Deixe o like Se inscreve no canal Ative o sininho E, mano Próximo vídeo vai ser pesadão Tamo junto Fiquem com Deus Até a próxima Falou Próximo vídeo vai ser pesadão